A ProSegur Cripto rompe fronteiras e chega ao Brasil. Localizado na cidade de São Paulo, o primeiro criptobanker da América Latina é uma verdadeira fortaleza. Com um aparato de segurança física e digital, o novo bunker oferece proteção máxima para custódia de chaves e tokens, através de um sistema de armazenagem a frio, que evita ciberataques e fraudes. Serviços de autenticação, senhas, controle biométrico e geolocalização, com atendimento personalizado e governança contra lavagem de dinheiro, são alguns dos diferenciais. Uma solução completa que integra compra e custódia de criptoativos e que permite a realização de pagamentos utilizando criptomoedas. Tudo isso com segurança e agilidade. ProSegur Cripto ProSegur Cripto